é eu e e e e e o que não se manda aqui, já está descartolado a ser aqui essa cruz eita, tamo, tamo Mas não vai se derrubar, mas não vai se derrubar Eita, eita, eita Eu vou me espassar, filha, filha Ei Estar em cima Tchau! Uou! Mula, aquela! Que flores! Tachio! Uuuu! A gente ainda destino no carro, iiiiihhh Voltamos para a pista da verosidade da luz Que a coisa esteja com você A gente ainda destino no carro, iiiihhh A gente ainda destino no carro, iiiihhh